No tag de volta e o Grêmio tem mais um reforço e vamos conhecer agora Miguel Monsalve, meia que pode estar sendo anunciado pelo Grêmio em breve como um novo reforço. Miguel Monsalve de 20 anos e antes de mais nada rapaziada, eu quero falar pra vocês da ntgiports.com.br, loja de camisas de time que vocês podem garantir aí, mano. Olha, olha essa camisa, velho. Olha a qualidade da camisa, então vai lá e garante. E lembrando, né, se tu comprar três camisas, se for colocar três camisas no seu carreiro de compras, tu vai pagar apenas duas. Então tu compra duas camisas e tu leva a terceira de graça. Tem o cupom aí, ó, na tela. Tá aí, ó, colocou três camisas no seu carreiro de compras, tu vai lá e vai adicionar no lugar do cupom, compre dois, leve três. E aí tu vai pagar apenas duas camisas e a terceira vai levar de graça. E lembrando que se tu quiser comprar uma camisa só, também dá. No cupom tu escreve no tag. E aí tu ganha um desconto em cima do valor de uma camisa só. Lá tu pode botar a personalização. Ó, tem os pets também que tu pode colocar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o petzinho. Coisa mais linda, ó, da Libertadores, cara. Coisa mais linda, cara. Coisa mais lindão. Vai lá, garante, tem o novo manto, tem a branca, tem a preta, tem a tricolor, tem a celeste. Tem todas, mano. Todas, todas do ano passado, retrasado. Então garante lá tua camisa do imortal ou de qualquer time do Brasil e do mundo. Belezinha? Rapaziada, bora lá então. Bora ver. Quem? Quem no tag? Bora ver os lances dele. Mat... Matias não, né, cara? Eu já ia falar o nome errado. Miguel. Miguel. Mons... Monsalve. É um nome difícil porque realmente eu não conheço esse jogador. Eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Porque eu não conhecia ele. Então tá aí, ó, Miguel, Miguel Monsalve. Novo meia do Grêmio, meia colombiano. Eu vou trazer algumas informações que eu peguei aí sobre esse jogador. Eu vou falar também pra vocês aqui sobre ele. Fechou, rapaziada? Então, bora para o vídeo. Bora ver aí um pouco sobre ele. Miguel Monsalve já não se esquece, ó. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Porque a gente tá aí, ó. Rumo a 300 mil inscritos, hein, mano? Será que vai, hein? Tô esperando. Bora que bora, então? Vamos que vamos? Porque agora é a hora de ver Matias. Matias não, cara. Falei de novo errado, ó. Miguel Monsalve. Vamos lá. Bora que bora. Miguel Monsalve. Novo meia colombiano no Grêmio. Tem 20 anos de idade. Tudo indica que será anunciado pelo imortal Tricolor. Segundo a imprensa argentina, o Tricolor briga com estudiantes, brigou, né? Pela contratação do talento colombiano, né? O Miguel Monsalve. E o Grêmio se deu a melhora aí e conseguiu contratar o jogador. O Miguel, ele é aquele clássico jogador camisa 10. Porém, né? Tem aquelas devidas proporções. Ele lembra, lembra muito Rames Rodrigues. Lembra muito Rames Rodrigues. E um pouco de Cristaldo. Porém, ele pisa um pouco menos dentro da área do que Cristaldo. Tá? Cristaldo pisa mais dentro da área do que o jogador. Porque ele lembra aí um pouco mais o Rames. Que finaliza, lança a bola, né? Então, ele não é aquele cara que vai estar sempre entrando dentro da área. Não que ele não entre. Mas é um jogador que faz mais esse estilo. Tem bom drible. É versátil, né? É um cara que carrega a bola junto ao seu corpo. Controla bem a bola. Mesmo em um campo ruim. Ou em velocidade. Ou até mesmo até em seus passes e finalizações. Mostrando grande precisão nos mesmos. Independente da dificuldade. Além dele ser também categórico nos passes e finalizações. Outra coisa que chama muita atenção. São os driblers. Os driblers. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar esse anúncio do caramba aqui. E aí. São os driblers, como eu estava falando. É um cara muito habilidoso. Não são driblers, como eu já falei. Não é aquele drible. Pô, é Ronaldinho Gaúcho. Não. São driblers mais de objetividade. Executa muito bem os driblers que tenta. É isso que falam sobre Miguel Monsalve. Ele é muito parecido com um dos seus compatriotas. O Richard Rios. Oriundo do futsal. Então, é esse o caso de Miguel Monsalve. É um jogador inteligente. Que lê muito bem o jogo. E tem uma tomada de decisão extremamente boa. Muito criativo. Muito rápido no seu pensamento para fazer as jogadas. Precisa ser mais consistente. Mas a oscilação é algo normal da idade. Tem apenas 20 anos de idade. Apesar de não ser algo tão bom. Então, ainda está sendo lapidado essa parte. O Miguel também pode exercer a função de falso 9. Algo parecido com o que o Luan fazia. Lá em 2016 e 2017. Além de tudo, o jovem é um líder nato. Jogador que chama a responsabilidade. Motiva o grupo. Orienta seus companheiros em campo. Não é à toa. Já foi capitão do dependente Medellín. Por diversas vezes. Três gols e três assistências em 19 jogos. Esses são os números do jogador nessa atual temporada. Os números, de fato, não são tão brilhantes com os olhos. Mas ainda bem que o futebol não são apenas números. O jogador é extremamente influente no modo da sua equipe jogar. E muito participativo. Chegaria no momento para ser reserva do cristaldo. Pontos fortes, então. Passe. Leitura de jogo. Leitura de jogo. Visão de jogo. Dribble curto. Liderança. Movimentação. Pontos fracos. Participação dentro da área. Não pisa muito lá dentro. E a oscilação, né? A oscilação do jogador. Que também é um ponto negativo. Ele oscila um pouco. Mas é normal da idade. Rapaziada. Interessante. Estou gostando dos lances dele. Tá? É um jogador que... Pô, pelo menos nos lances a gente sabe que todo mundo é crack, né? Mas mostra que pelo menos nos lances não erra tanto. Claro que nos lances não vou mostrar muitos erros dele. Mas é um cara que também finaliza bem. Ele é rápido. Ele faz os dribles também. Ó. Aí está um... Ele faz os dribles bem efetivos. Sai tranquilo de algumas jogadas. Olha aí. Mais um lance. Desbrou três. Só não ganhou o pênalti ali, né? Mas... Conseguiu limpar os três. Então está aí o Miguel Montalve. Cara, eu gostei. Gostei. Eu acho que é uma aposta. Esse aí é mais aposta do que o Matias Arezzo. Porque muita gente não conhece. Mas é assim que o Grêmio vai conseguindo, né, cara? Às vezes achar uma joia. É conhecendo, cara. É pegando, é tentando, arriscando. É vendo alguns números. E numa dessas dá certo. Numa dessas o jogador brilha aqui. E o Grêmio sai muito bem aí. Com uma ótima contratação. Se tudo der certo, né? Eu acredito que o Grêmio se deu bem, tá? Eu acredito que o Grêmio conseguiu achar um meia aí. Que não deve ter sido tão caro. E ao mesmo tempo que pode ser utilizado por muitos anos. Beleza, rapaziada? Então é isso. Deixa o teu likezão aqui embaixo. E o teu comentário. E vai na NTG Import. Tu vai gostar dessa loja, hein, cara? Tu tem certeza disso. A camisa que tu não encontrar por lá. É só tu, ó. Chamar eles no WhatsApp. Que tu vai encontrar. Fechou? Rapaziada, muito obrigado. Pela presença de todos nesse vídeo. Até o próximo. Valeu. Falou. Fui.